Música Meu nome é Rafael Monerá, eu trabalho na Nexid, empresa que... Eu trabalho na Nexid, uma empresa que desenvolveu o SlackOS, que é a mesma empresa que desenvolveu o RP5, que é o RP Open Source. Hoje eu vou falar do SlackOS, que traz talvez um conceito novo de... ou pouco comum, talvez, mas não chega a ser tão novo, de computação em nuvem, que é a ideia de distribuir a nuvem em qualquer computador ou dispositivo que rode algum sistema derivado ou parecido com o Linux, ou sistema POSIX, macOS, Android, que nunca foi testado, mas em teoria funciona. E, recentemente, eu soube que alguém portou para o Windows isso. Mas, se você pensar em computação em nuvem, tente esquecer todos os conceitos que você aprendeu até agora. Você tem que sempre pensar, enquanto eu estiver explicando, que, para o SlackOS, tudo é um processo. Não existe máquina virtual, não existe... O SlackOS não precisa entender o que é máquina virtual, o que é uma SQL, qual é a diferença entre um e outro. Na realidade, não importa. Tudo é um processo que pode ser controlado no Linux, ou tudo é um daimo que fica rodando lá, em qualquer máquina. E, para o SlackOS, em teoria também, tudo que você pode instalar utilizando o build-out, escrevendo um arquivo de configuração para o build-out, você pode transformar em um serviço em nuvem. Eu vou dar vários exemplos aqui de coisas que se tornaram, e qualquer pessoa pode adicionar um serviço, transformar a sua aplicação em nuvem, só escrevendo um recibo do build-out. Então, o SlackOS funciona, algo bem, um pouco tradicional, com um master e com vários nós. O master, por enquanto, ele é único, mas o nó consegue ser qualquer computador rodando. Então, funciona mais ou menos assim. Você tem um nó master central, que ele vai controlar todos os slaves, todos os computadores. e eles se comunicam através do protocolo, não chega nem a ser um protocolo revolucionário, na realidade, é só uma biblioteca padrão para trocar informação, chamado SlackGrid. E os Slap Nodes, na realidade, segue a ideia um pouco do set at home, não sei se alguém conhece. Então, os nodes, na realidade, são pequenas, é uma pequena aplicação que fica rodando na sua máquina, ou em qualquer computador. Então, você instala o node em uma máquina, e essa máquina cria partições, que eu vou explicar mais para frente, dentro dela, e você consegue prover o software dentro dessas partições, sem alterar o uso da máquina. Essa teoria foi provada no Instituto Federal Fluminense, onde a gente transformou um laboratório que era usado por estudantes em uma nuvem para testar uma aplicação que eles fazem em conjunto com a gente. E o Aperma das Máquinas continuou sendo usado normalmente, e eram usados normalmente. Então, o que o NoMaster faz? O NoMaster, ele é, na realidade, um Open Software Marketplace. Ele é open source, na realidade, ele foi escrito atualmente, utilizando um RPC, na verdade, ninguém precisa instalar o Master para ter a nuvem, ou para colocar coisas no Master, a Dexedir tem um Master lá que praticamente deixa qualquer pessoa colocar qualquer coisa lá que queira usar. e esse Master, ele é quem contém as informações de o que está, aonde está cada coisa, quais são os usuários, e quais são os computadores cadastrados dele. Ou seja, onde está provendo cada coisa. e ele também tem um catálogo de software, ou seja, a partir desse catálogo que está lá no Master, qualquer nó pode usar qualquer software que tenha lá, desde que você solicite a instalação do software na sua máquina. Então, isso abstrai também a necessidade, por exemplo, de, ah, eu quero instalar um, eu preciso de uma SQL, não me importa aonde uma SQL vai estar, eu quero uma SQL para me conectar. Então, você pode solicitar ao Master que me dê uma SQL em algum lugar. Ele vai te retornar a string de conexão. Então, se conecta aqui. Claro que tem coisas, tem alguns gerenciamentos mais avançados, por exemplo, pessoas ou empresas podem adicionar computadores no Master, né, e passar a cobrar pelo uso dos seus servidores. Por exemplo, se eu preciso de uma SQL, eu vou solicitar uma SQL, eu posso solicitar também quem vai me prover, qual provedor de serviço vai poder, vai prover para mim uma SQL. Então, isso é um mercado aberto onde as pessoas podem adicionar e se, eventualmente, uma SQL vir para lá nos meus servidores, eu posso cobrar pelo uso do meu servidor. do MySQL instalado no meu servidor. Da mesma maneira que, através do Master, as pessoas podem distribuir os seus setups, que podem ser exageradamente específicos. Do tipo, eu quero um eu quero um Plony na versão 3.1 com SQL Alckmin, com o usando o MySQL na versão 3.2 com o patch que tem disponível na sua URL. Então, você pode ser específico a esse nível ou você pode ser um pouco mais genérico e reusar o que já tem lá. Mas, qualquer pessoa pode distribuir qualquer tipo de software através do Master. e no Master também tem um software para se instalar o Master. Então, você pode solicitar o seu próprio Master no Master. Talvez isso possa parecer confuso, mas você pode criar nuvens a partir de nuvens. o Slave, o escravo, ele na realidade não contém as informações de quem está usando aquilo, quem controla o Master. Ele só tem o software rodando e ele devolve para o Master como utilizar aquele software, qual o string de conexão ou cada software tem sua maneira própria de acessar. No Slave tem duas partes bem distintas. Primeiro é o software release que em outros sistemas se chama stack. A gente às vezes chama de stack às vezes chama de software release que na realidade é o executável que vai ser utilizado para você criar um processo. então são todos os códigos fontes e os aplicativos binários com os patches aplicados perfeitamente para se rodar um determinado processo. e ele separa as instâncias do software instance que na realidade é o processo rodando em si. Então você pode ter por exemplo dez processos do mesmo software na máquina num computador ou você pode ter dez processos diferentes que usam dez softwares diferentes que o Slave vai arrumar de maneira que eles não conflita um com o outro por exemplo se você precisa de uma SQL 5.1 você pode solicitar uma SQL 5.1 e ele vai instalar se você precisar do 5.1 com patch de outro software então ele instala o software release também na máquina e essa máquina pode passar a proveir e todos os software instances são são alocados dentro de computer partitions que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que é um computer partition na realidade é uma uma um conjunto de coisas que envolvem IP um local físico pra separar cada software instance que tem dentro da máquina por exemplo em termos de software release o que que a o que que o SlapS pode instanciar isso na realidade depende da sua imaginação nesse caso você pode instanciar desde um KVM a um SQL ou qualquer outro sistema então o SlapNode é comporto por quatro elementos o SO que pode ser qualquer um do posits que seja sejam posits né isso desde o do Linux MacOS ou FreeBSD qualquer um é a biblioteca SlapGrid é a que controla o build out né então o que que eu preciso compilar onde e qual processo precisa estar rodando em que momento então o SlapGrid define quando um software deve ser instalado iniciado parado ou destruído o build out na realidade é o zc build out do Python né sem tem outra modificação de performance mas o zc build out em si funciona é a mesma coisa e o supervisor também todo mundo usa o supervisor que é usado para controlar os processos dentro das computer partitions ok agora eu vou se eu tiver internet se eu não tiver eu vou usar a minha alternativa talvez ok esse daqui vamos ver se funciona esse daqui é o master da que a next da edita aí se alguém quiser criar o seu próprio master é tudo para o software então aqui você tem os serviços e os computadores né que tem alocados eu vou eu posso acessar os meus computadores tem um só que está hospedado em algum lugar da França eu esqueci aonde está na casa de alguém na França é ok ok então através do do master né você pode você pode você tem a lista dos seus servidores e você pode definir em cada servidor em cada computador que está conectado ali que é possuído né que é aonde por você qual software aquele computador vai prover e você ainda pode fazer configurações um pouco mais um pouco mais é ok eu vou desistir na internet você pode definir por exemplo aonde qual computador seu está provendo o que ou também você pode vir por exemplo a comprar algum tipo de selecionar por exemplo eu quero um KVM e você pode selecionar qual provedor qual tipo de produto que quem vai alocar meu servidor KVM então eu vou explicar agora o que é um computer partition e depois eu vou mostrar algumas coisas que estão instaladas na minha máquina para mostrar como é a arrumação das coisas no computador então o computer partition quando você solicita a instalação você pode instalar quantos partitions quantos computer partitions você quiser para o computador e cada computer partition tem um IPv6 global dedicado então cada software que está rodando tem um endereço IPv6 disponível para ele usar tem um IPv4 dedicado local que é para evitar que alguns por exemplo você não quer expor os open mas você quer o Apache você pode criar serviços locais e isso você pode criar todos na mesma porta porque como os IPv6 são diferentes eles não são conflitantes ele tem uma interface tap uma interface lá no if config se você digitar dedicado aquela partição tem um usuário dedicado e tudo fica dentro de uma parte dedicada e opcionalmente você pode ter um dispositivo um disco dedicado com o IPv4 então tudo isso acaba isolando o seu processo de todo o resto da máquina agora eu vou mostrar como solicitar um software eu vou usar como eu estou sem internet aqui o tempo também está um pouco corrido vou usar uma outra apresentação que mostra os passos para solicitar um software primeiro meus serviços aí você fala que você quer um novo serviço e a partir daí você pode falar que você dá um nome qualquer bonitinho aqui você está passando um NDB onde está a imagem na realidade do KVM onde está a imagem para você pegar a distribuição que você quer instalar para desviar um padrão e você pode por exemplo aqui embaixo selecionar qual computador que você quer que instale nesse caso aqui da apresentação não tinha nenhum você pode instalar num computador específico seu aí você seleciona KVM você põe algumas informações que atualmente não tem mas depois vão ser usadas por exemplo gerar fatura para você pagar se for um serviço se for um software pago e a instância vai ser criada vai ser alocada em algum lugar depois disso você vai poder acessar a sua instância e aqui embaixo não tem as coisas mas mais para baixo aqui tem as strings de conexão onde você pode conectar o seu o seu VCN você pode usar a aplicação de VCN qualquer para instalar o seu tag lá e ter o seu KVM da mesma forma que você faz que eu fiz isso você pode solicitar qualquer outro tipo de software que tem lá então eu vou mostrar agora antes de mostrar o software release o que acontece na máquina e também você pode usar um console para você solicitar isso via Python você pode usar um console ele vai solicitar via Python então você digita você abre o console fala que você quer um KVM com a indice seconder KVM aí você passa os parâmetros que você quiser aí você pode também definir aqui vírgula em qual computador que você quer então você pode automatizar a criação aí enquanto ele enquanto ele a instância não tiver não tiver pronta ele vai responder resource not ready então depois você vai tentar solicitar de novo com o segundo com o mesmo ID aqui né e aí ele vai instanciar o objeto você vai poder pegar o estado dele iniciado que é o mesmo que aparece via URL você pode pegar também as linhas de conexão para o KVM ok agora eu vou mostrar como funciona isso no computador então aqui está instalado o meu 7.1 na verdade eu instalei usando o o eu instalei usando o build-out né aqui eu instalei aqui estão todos os softwares que estão instalados na minha máquina ele usa um hash do endereço né do do coisa então todos esses aqui todos esses daqui que vocês podem perceber são instalações do build-out que ficam totalmente separadas e também as instâncias ficam aqui cada um desses tem um processo tem um setup e aí tem algumas instâncias que estão alocadas como outras coisas do RP5 e e coisas do tipo eu vou mostrar agora o Supervisor controlando isso tudo do Amém. Ok, está tudo parado na minha máquina. Eu não sou doido de deixar tudo rodando ao mesmo tempo. Eu posso, eventualmente, estartar alguma coisa local. Aí, se eu estartar local, que é algo não recomendado, mas que é feito por desenvolvedores, o que acontece é que ele vai avisar o servidor que o processo foi instalado. Aí, o servidor lá vai atualizar as informações de como está o meu sistema. Então, aqui eu estartei o RP5, que está sendo controlado pelo SlackOS. E, por último, para terminar, o que é o software release? O software release, na realidade, é um ponto CFG do build-out. Esse software release daqui instala o LAP, Apache, não, Linux, Apache, MySQL e PHP. Na realidade, o Linux não é relevante naqueles casos, mas ele instala o Apache com PHP e MySQL. Você pode estender os stacks normalmente e escrever o receive como o build-out vai ser instalado. Tem vários exemplos que vocês podem reusar. Deixa eu ver outro. Aqui é o do KVM. Eu utilizo o stack do KVM. Aqui eu estou definindo um template com algumas configurações adicionais. Da onde vai ser baseado o source do KVM. E as versões, porque isso daqui é estático. Você pode reproduzir isso várias vezes. E, dentro das ciências daqui, você pode, por exemplo, definir quanto de memória, CPU ou o que quer que seja, o KVM vai usar. E para aquelas pessoas que usam o WordPress, não acredito que não seja o caso dessa conferência, você tem um Apache já com PHP, o WordPress e aí tem algumas configurações adicionais que são necessárias para rodar o WordPress. Então, da mesma maneira que você pode rodar o WordPress, você pode botar aqui qualquer outra aplicação PHP e por aí vai. E, basicamente, é isso porque meu tempo esgotou. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pessoal, pergunta se levanta a mão e eu levo o microfone. Eu tenho uma pergunta. Tipo, cada um dos slots aí tem um IP fixe, tem um IPP. Se eu estiver entendendo isso em um formador que me entrega diversos IPs, eu tenho como resolver esse problema de ter só um IP e os diversos virtual servers, terem diversos virtual hosts abaixo assim? Sim, na realidade, você pode criar, você pode usar, por exemplo, o S-Tunnel, se eu não me engano, que você pode fazer IPs locais. Mas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, nesse daqui não. Então, esse daqui, cada interface TAP dessa daqui, tem um IP associado. que, na realidade, eu mostro no config. Mas, eles são todos de uma rede que eu defino no... Então, no arquivo de configuração eu defino qual é a rede... Na realidade, qual é a rede IPv6 local? Se você não tiver IPv6 e só tiver um IPv4 disponível, você pode usar o S-Tunnel para fazer a conexão com os IPs locais. Então, isso não chega a ser um problema. O ideal é que se use IPv6, porque aí todas as partições têm um IP público bem definido. Mas, se não tiver a possibilidade de IPv6, o que acontece... O que normalmente acontece... Enfim, eu não ia abordar aqui na palestra, mas... Tem um software release que é chamado de front-end. A gente criou o primeiro do Apache, que agora a gente vai criar do S-Tunnel também. Que você consegue definir, pelos parâmetros ali, as rotas entre IPv4 e IPv6, ou IPv local e IP público. Então, você pode criar configurações extremamente complexas de roteamento com o SDPOS. Você pode ter uma nuvem totalmente privada, totalmente com IPs privados e locais, sem acesso à internet. E ter um nó que faz a ponte entre esses serviços. Na verdade, a gente teve que usar isso no Cefet, porque não tinha IPv6. A gente teve que fazer tudo com IPv6 local, com uma rede local IPv6. E botou um servidor para fazer a intercomunicação de fora. Pessoal, tempo esgotado. Agradeceria ao Rafael. Se alguém tiver mais alguma pergunta, provavelmente eu vou ficar sentado no Open Space a tarde toda. Legal. Então, fica ali com o Open Space, pessoal. Vamos agradecer mais uma vez ao Rafael, então. Aplausos. Aplausos. Aplausos.